Oi pessoal, chega chegando pra conversar com vocês rapidinho, muito rápido E a gente vai falar sobre HCG mais uma vez Porque há muita dúvida sobre a dieta Vocês estão vendo os meus ossinhos Eu falo nos meus vídeos dos meus ossinhos Porque antes eu não tinha ossinho Eu tinha aquela coisa que eu era sério com um gorila E agora, gente, eu tô gostando Tô na luta novamente Mas os vídeos da minha luta, desses 40 dias que eu tô de novo Em 40 dias Hoje já é o 24º dia da dieta Tô na dieta E eu vou falar pra vocês só quando eu terminar a dieta Foi como eu fiz a outra vez Eu só postei os vídeos depois que eu terminei Muita gente me pergunta que tipo de HCG eu usei Muita gente não viu o vídeo atrás aí, vendo como eu fiz Eu usei esse aqui O HCG Solution Esse foi o HCG que eu usei Ele foi bom Gostei demais Muito bom Me ajudou a perder os 13 quilos Eu gostei muito desse HCG Mesmo com muita gente tendo dúvida Porque aqui diz 100% free Hormônio free Sem hormônio 100% sem hormônio Então mesmo assim gente Mesmo assim ele fez o seu trabalhinho Me ajudou muito E muita gente tem me pedido comprar Ele quer comprar Como é que faz Gente como eu sempre falei Foi um amigo meu dos Estados Unidos Que me mandou esses remédios Então eu não tenho como comprar Dos Estados Unidos e enviar pra vocês Mas a boa notícia é Ele abriu mão E agora ele mesmo envia pro Brasil Se você quiser saber mais Entra comigo no Facebook No link aqui embaixo Entra na minha página Escreve pra mim Que eu passo pra vocês O e-mail dele E vocês escrevem pra ele E ele compra pra você o HCG Tá bom? Então foi desse jeito aqui Ele é escuro Como eu mostrei no primeiro vídeo O vídeo primeiro Olha só Ele é bem preto Olha Pretinho Preto mesmo Preto Ele tem um gostinho de hortelã Ele tem um gostinho diferente Ele é bem 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 Diferente Esse HCG Ele é diferente Olha como ele é escuro Muito escuro Ele tem um gosto assim Mas meus amigos guerreiros Homens e mulheres Porque tem muitos homens Que assistem os meus vídeos Do HCG E eu agradeço muito a vocês Que eu não esperava Que homens Estavam vendo os meus vídeos E vocês estão vendo Umas dúvidas Cai cabelo? Cai, gente Cai muito cabelo Mas o cabelo vai crescendo Vai crescendo Vai ficando melhor Tá? Outra dúvida É... Tem que fazer de adquirir as calorias? Gente O HCG Ele é só Um ajudante Pra que você Vinha perder As gorduras localizadas Sem a dieta Você não emagrece De jeito nenhum Na face da sua terra Nem adianta É como o doutor Laí Ribeiro fala O HCG Não é uma varinha mágica Sem o HCG Você Sem a dieta Você não emagrece O HCG É só um ajudante Tem gente que me escreve Que tá tomando Injetável E não tá emagrecendo É pílulas Gotas E não tá emagrecendo E eu pergunto Você está fazendo a dieta Corretamente? Não Então não tem como Você não vai emagrecer Se não fizer a dieta Corretamente É difícil? É Mas não é impossível Gente Não é impossível Eu vou fazer um outro vídeo Talvez mais tarde Não sei Falando como foi Depois que eu terminei A dieta dos 40 dias Agora eu vim tirar só algumas dúvidas Bem rapidinho Estou na dieta novamente Muitas pessoas perguntam Você fez novamente? Estou agora Nesse momento Fazendo a dieta HCG E outra coisa Isso vai ser novo pra vocês Eu não estou usando Esse HCG Não Eu estou usando Outro HCG Porque Gente Vamos ser bem Muitos youtubers Não falam de outros canais Eu assisti o canal Eu esqueci o nome dele Mas é de um homem Que fala Ele fala Dieta dos famosos Ele Ele esclarece muita coisa Ele fez A dieta do HCG Também E Eu fiquei impressionada Eu assisti os vídeos dele Ele assistiu os meus Porque ele comentou Nos meus vídeos Também Me deu até Me parabenizou Pela minha Conquista Ele assistiu os meus vídeos E eu assisti Que eu assisto os dele Apesar de não ter muitos vídeos Mas eu assisti sim Os vídeos dele E ele falou Desse HCG Aqui Então Quando ele falou Desse HCG Eu fiquei muito Eu gosto de testar Eu gosto de testar Eu fiquei muito Curiosa Para saber Que é HCG Então Eu entrei em contato Com meu amigo Nos Estados Unidos E pedi Compra pra mim Por favor Ele comprou Meu amado Amigo Regnalberto E ele mandou Esse aqui É o mesmo Que ele falou No vídeo dele Do HCG Gente Eu estou gostando Muito Desse HCG Muito Muito Desse HCG Eu quero até pedir Desculpa Eu não estava preparada Mentalmente Para começar Então Quando eu usei Ele a primeira vez Ele é um frasco Bem grande Quando eu usei Ele pela primeira vez Eu disse assim Ah Não gostei não Aquele homem mentiu Sabe Eu Eu julguei Sem ter realmente Testado E agora Eu estou testando Eu estou amando Gente Eu estou amando Eu não quero Entristecer ninguém Por esse HCG Esse fez o seu trabalho E ele faz Mas esse Eu estou gostando Mais Sério Eu estou gostando Mais Olha a diferença Ele é maior Só que Ele quase Não tem um gosto Isso aqui Eu não Eu gosto de ter um gostinho Sabe Dizia assim Eu estou tomando um remédio Ele não tem gosto Ele é transparente Igual a água Igualzinho a água Ó Vou pingar aqui Ele não tem quase nada Ele não tem gosto Igual dá pra ver Uma aguinha Ele não tem Ele tem um gostinho Lá no finalzinho No finalzinho No finalzinho Mas gente Eu estou gostando Eu não quero tirar Se você está usando esse Continua Continua e continua Continua que dá certo Eu fiz a primeira vez E deu super certo Eu estou fazendo esse agora E eu estou gostando dele Porque eu acho Que ele está tirando mais A minha ansiedade Então Gente Quem está usando esse Continua 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 Gente Dá certo É só você ter Força de vontade Coragem E persistência Vai dar certo Mas se você puder Comprar desse aqui Esse eu gostei Muito Muito mesmo Então Eu vim esclarecer Muita gente Que me pergunta Você está na luta Estou na luta novamente Para perder os últimos Os últimos quilos E eu vou perder Esses últimos quilos E aí eu paro Não vou precisar mais Porque muita gente Já fala Você não precisa mais O teu corpo está ótimo Não precisa mais Não precisa mais Mas eu quero sim É para mim Eu quero Então Esse é o vídeo de hoje Esclarecendo algumas coisas Se você tiver mais dúvidas As três perguntas Se você tiver mais dúvidas Escreve para mim Aqui embaixo Vai na página Do meu facebook Que eu tentarei Fazer um outro vídeo Esclarecendo Mais tarde Eu vou fazer um vídeo Falando Como foi os meus 21 dias E como foi que eu engordei Um pouquinho Depois da dieta Tá bom? Fique com Deus Toda uma glória a ele Porque foi ele Que me deu persistência Fé e coragem E peço a ele também Que você também irá Com o seu Tá bom? Beijo Tchau